Fala galera, beleza do vídeo? Hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed de Monster Wanted aqui no canal. Demorei pra estar trazendo esse segundo episódio pra vocês galera, mas antes tarde do que nunca, vamos dar continuidade a essa série maravilhosa que vocês adoraram eu estar trazendo novamente aqui no canal. Então já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo. E vamos lá, vamos rumo ao Razer galera. E mano, inclusive amanhã vai ter aí a data de lançamento né, vai ter um trailer do novo Need for Speed de 2022. Então amanhã galera eu vou estar postando mais sobre isso aqui no canal, inclusive o Musical Fox me avisou velho, valeu Musical Fox, tamo junto meu amigo. Então é isso galera, temos aqui 14 mil em dinheiro, 0% da carreira completada e um Chevrolet Cobalt. Mano, teve um inscrito também que falou aqui que o mod que eu tava usando tinha um pequeno detalhe pra eu resolver que tinha que deletar um arquivo lá, tá? Pra parar de ter o Nitro Infinito e pra também tirar algumas skins de alguns carros igual o Mustang do Razer. Então agora tá tudo normal, tá tudo no esquema. Cara, o gráfico toda vez que eu vejo galera eu fico impressionado. Tá muito bonito mesmo o gráfico do jogo. Vamos ver galera o que a gente consegue fazer com 14 mil, né? A gente consegue trocar o motor aqui do carro. 5.500 conseguimos sim. Transmission, 4.800. Já vamos aqui pra 10.300. Eu acho que é só isso que a gente tem de peça né? Eu acredito que é galera, a gente não vai começar com todas as coisas também né? Então tá, já gastamos uma graninha. O que a gente consegue colocar aqui? 5.000 não conseguimos colocar kit de carroceria no Cobalt ainda. Mas em questão de performance a gente já deu um grau cabuloso. Mano, já mudou a performance do carro. É um carro que tem turbo de fábrica. Eu levo muito em consideração esse tipo de coisa. Galera, um turbo de fábrica é outros 500, velho. E agora vamos aqui abrir a Blacklist. Cara, a tão famosa Blacklist. Estamos aqui no primeiro chefão no Blacklist número 15. Que é o Sony galera. E pra desafiar o Sony a gente precisa... Deixa eu dar uma olhada. Precisamos de 3 vitórias em um evento. 3.000 Stones e um prêmio. O BALT eu não cheguei a ver ali cara. 20.000 de BALT né? Como mano tem poucas corridas aqui no Sony. A gente precisa completar todas né galera. Pra finalizar e também completar aqui ó. 3 dos 4.000 Stones. Show de bola. Tudo no esquema. Começa a Light e depois vai ficando daquele naipe né. Só que aqui no início a gente já fica meio difícil galera. Por que velho? Cobalt. Olha o que a gente tá enfrentando. Mano a gente já tá enfrentando um Honda Civic no 12. Olha esse Honda Civic. Esse Renault Clio V6 no 12 meus amigos. Você tá louco? Olha aquele Renault Clio. Se não dá mesmo. Galera tenho que ser sincero. Fiquei com um pouco de medo desse Renault Clio. Deixa eu pegar esse cortezinho aqui da hora. Esse cortezinho fazendeiro. Podemos assim dizer né. Cortezinho fazendeiro. E velho. Tá andando bem o Cobalt de cara viu. 220 rapidinho. Que isso cara. Andando demais. Olha esse. Olha esse rom com uma coisa que eu não posso negar cara. O Need for Speed Monster Unted. Em comparação com o Midnight Club 3. Ele dá um chute no saco do Midnight Club 3. No quesito ronco. Os roncos aqui desse jogo velho. São muito fiéis à realidade. Se você pegar o ronco do Carreira GT. Aqui desse jogo. É idêntico o da realidade velho. É diferente do que acontece lá no Midnight Club 3 né velho. A Rockstar podia ter dado um pouco mais. É uma caprichada um pouco maior. Nos roncos daquele jogo. Mas. Eu sou apaixonado pelos dois. E eu jogo os dois feliz galera. Vambora. Tá. Eu tô achando que o Cobalt tá andando muito. Pra um carro aqui de início de jogo. Só mano. Também. Motor e transmissão. Já faz uma diferença. Gritante velho. É outros 500. Você já pegar um carro. Com motor e transmissão mexido. Cara. Já faz outras diferenças. O motor então. Nem se fala. São coisas. Coisas que fazem extrema diferença. Galera. Motor. Transmissão. E o turbo. O turbo também. Bem colocado. Caramba galera. Não tem como velho. Não tem como. Sai Hilux. Hilux aqui ó. Do Monster Wanted. É um pouquinho diferente. Só que a função dela. De atrapalhar a gente. É a mesma né. E aqui também tem. Elvando Brian né galera. Daqui a pouco a gente vê aí. A famosa. Wander Brian. Need for Speed. Monster Wanted Edition. Vamos lá. Só a barrinha de nitro ali. Que tá. Sem nitro por enquanto né. Não temos nitro ainda. Mas daqui a pouco a gente vai ter. 200 km por hora. Primeira corridinha finalizada. Rogue. Subir na lista negra. Chega ao topo da lista negra. E derrote Razor. Entre na lista negra pela garagem. Ou enquanto dirigindo. Verá seu progresso. E o necessário. Para desafiar um rival. Como? Aqui ó. Isso aqui é o que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Que são os requisitos. Para liberar os rivais. Então o Rogue tá querendo aqui ensinar para a gente como é que joga. Só que meu amigo. Meu amigo. Nessa faculdade que você estuda. Eu dou aula meu amigo. Então tá aqui galera. Já vamos agora. Para o sprintzão da massa. E esse sprint vai vir polícia. Cara. Olha a sombra do jogo. Como que tá da hora. Velho. Tá muito bonito. Esse mod aqui. Velho. Muito bonito mesmo. Galera. Os detalhes de textura no asfalto. E tudo mais. Você tá maluco. Cara. Isso aqui. Para quem não sabe galera. Para quem não viu. O primeiro vídeo. Recomendo ver. Mas para quem não viu. Eu tô usando aqui. O jogo tá cru. Eu tô usando apenas um mod gráfico. Tá? Mas em questão de gameplay. Caso demais. O jogo tá cru. Do jeito que veio ao mundo. Do jeito que a gente gosta. Né galera. É a melhor versão possível do Monchon. A Redux também é um tapa na cara. Né velho. Vamos ser sinceros. A Redux é um tapa na cara. E velho. Ele tá fazendo aí a versão 3.0 do Redux galera. Estou aguardando ansiosamente. Para trazer aqui para o canal para vocês. Beleza? Mano. A gente tá dando um estompe nos caras. Não queria falar nada não. Não que eu seja fiscal galera. Não que eu seja fiscal de estompe. Tá? Não que eu seja fiscal de vitória. Fiscal dessas coisas. Só que velho. E a gente tá ganhando aqui ó. De estompe do pessoal. Velho. Cobalt com essas peças. Virou outro carro. Você tá maluco. Outro carro ali. Propaganda do Burger King. O jogo em 2005. Era patrocinado pelo Burger King. Já eu nem conhecia Burger King na época né. E o jogo já era patrocinado. Na verdade. Olha como a propaganda é a alma do negócio. Lá em 2000. Ô Cobalt. Acelera aí filhão. Lá em 2005 galera. Eu conheci o Burger King. Pelo Need for Speed Monchon. Foi a primeira vez. Que eu vi o emblema do Burger King né. O único problema do Cobalt. Na minha opinião. É que ele não tem 6 marchas galera. No início assim de jogo tá. Ele mano. Pra você ter 6 marchas nesse carro. É só transmissão level 3. Só transmissão superior. Pra esse carro aqui ficar com 6 marchas. Tirando isso velho. É 5 marchas. Até lá na frente. Vamos lá então. Eu achei que ia vir polícia. Porque a probabilidade de polícia aqui. Tava no máximo. Não veio. Melhor ainda. E agora temos uma corridinha de eliminação. Pra já finalizar de vez. A parte de eventos aqui do Blacklist número 15. Então bora lá. Vamos lá. Golfão. E S300 e ponto. Pelo menos só tem carro de início de game aqui. Contra mim mesmo velho. Ah lá. Quase que o golfe capotou. E vocês estavam comentando aí. Fazendo apostas. Nos comentários. Se nessa série aqui. O Karman vai capotar ou não. Eu faço questão. De enfrentar o Early. Novamente com o Karman. Pra ver o que que vai acontecer. O reencontro do Karman com aquela corrida antológica aqui. Que fez o maior meme da história do canal velho. Eu faço questão de acontecer isso nessa série novamente. Tá. Já passamos todo mundo. No 12. Tá. Quarta marcha. Olha o bancão do Cobalt velho. Olha os detalhes dentro do carro. Estão muito bem feitos aqui nesse mod. Tá. Pra quem tá perguntando qual mod que eu tô usando. Estou usando o Project HD 2.0. Tá galera. Apenas isso velho. Três voltinhas. Corrida de eliminação. A gente sabe como é que funciona. A cada volta né. O que tava em último daquela volta. É eliminado da corrida. 240. Cara. Velho. Sério mesmo galera. Impressionante o que tá andando viu. Eu não lembrava do Cobalt andar tanto. Igual tá andando aqui a famosa van da Globo. Saudade da van da Globo. Mas olha isso. 230. Pés. Nas costas cara. Tá fazendo nem cosquinha galera. Olha isso. Cê tá louco velho. Olha o pôr do sol aqui do jogo. Que eu sempre reclamava muito no Playstation 2. Que me atrapalhava demais. Tá. E o famoso campo de beisebol. Nosso lugar preferido de despistar a polícia da história. É o lugar mais apelão de todos. Já tô morrendo de saudade de utilizar ele galera. Pra despistar aí mais uma percepção né. Pessoal aqui não tá demonstrando. Muita competitividade né. Lembrando esse jogo aqui. Que eu me mano. Não tem como alterar a dificuldade dele. A gente tá jogando do jeito que ele foi feito realmente. É o Cobalt que tá apelão galera. Eu não lembrava dele ser apelão assim. Vocês lembravam? Tá. Tem muito tempo que eu não jogo a versão cru. Acho que tem... Teve um inscrito aí que comentou que tem 3 anos né. Que eu não faço a versão cru desse jogo aqui pro canal. Eu acho que tem mais de 3 anos galera. Um pouco mais de 3 anos. Cê tá louco velho. Eu acho que deve ter sido em 2018. Tô com 4 aninhos aí. Tá. Que tem aí a última série de Need for Speed Monch Wanted Cru. Eu trouxe várias outras séries depois né. Trouxe Monch Wanted Redux. Pepeg Edition V1. Pepeg Edition V2. Só que é a versão crua do jogo mesmo. Tá. Ah tá. Eu trouxe em live. Eu trouxe em live. Né. Jogando aí. Uma... Zerando Need for Speed Monch Wanted. Todo em live com vocês né. Fiz 2 dias de live. Então realmente tem esse detalhezinho né. Só se o inscrito estivesse se lembrando desse detalhe mesmo. Aqui temos agora. Aqui. Nos Milestones né. Da Totó. Na polícia dá dano em duas viaturas. Despistar em menos de 4 minutos. E despistar em mais de 2 minutos. O ideal aqui. É despistar entre 2 e 4 minutos. Que aí a gente consegue finalizar esses 2 Milestones de uma vez só. Mas antes disso. Vamos fazer uns radares aqui galera. Vou tirar essa cena. Porque sempre dá BO. Essas cenas aí. Em questão com direitos autorais aqui no YouTube. Então já vou tirar para evitar BO. É igual algumas cenas de tutorial. Lá no Midnight Club 3. Que também dão BO velho. O que que acontece com esses tutoriais dos jogos. Aqui no YouTube. Não sei velho. Não sei. Então já vamos cortar. Para evitar qualquer tipo de problema. Tá aqui. Mia. Regras básicas para enganar a polícia. A polícia de Rockport sempre estará procurando por corredores de rua. Aqui vai um aviso. Distância está aqui dando dicas para a gente. Né. Mia. Eu não preciso dessas dicas. Agradeço a intenção. Só que eu vou passar. Então vamos começar aqui agora. A primeira perseguição da nossa série. Honda Civic da polícia. Né velho. Que ficou clássico aqui no canal. Como Honda Civic. Mas a gente já sabe. Que é um Crown Victoria. Né galera. A vida inteira. Desde a minha infância. Eu chamei. Essa viatura de Honda Civic. Porque parece um pouco. Né. Temos que ser sinceros. Que parece um no Poquito. Pelo menos. Um no Poquito. Né. Então. A minha vida toda eu chamei de Honda Civic. E vocês aí. Depois. Aqui no canal. Veio e vieram a me dizer. Que chama na verdade. Crown Victoria. Né. Essa viatura aí. Olha lá velho. Com o vidro quebrado. Olha como que fica mais detalhado. O interior do carro. Você tá louco. Porque aqui a gente tem que aguentar. A burrice artificial. Do Need for Speed. Moncho Antes. A famosa burrice artificial. Que vai acompanhar a gente. Em toda a série. Na verdade. Em toda a série não. Até a gente liberar. O GTO. Velho. Até liberar o GTO. Disfarçado. Que isso. O meu controle bugou. Entendi. O que que aconteceu não. Velho. Que isso. Cadê a viatura. Cadê a viatura. Não sei. Eu só sei que eu desquistei. Sem querer. Cara. Deixa eu dar um totó. Não é essa que eu tenho que dar totó. É na outra. Mas olha a confusão mano. Eu quero dar totó na outra viatura. Ela foi embora. Eu quero dar totó. Mano. Eu destruí a viatura. Sem querer. Cara. Eu destruí a viatura. Sem fazer absolutamente nada. Eu fiquei rodando em círculos. E destruí a viatura. Meu amigo. Badar. Calma. Mas não vai contar totó não. Ué. Ah tá. Ah tá. Então 30 segundos aqui. Né. A gente já pode. É desquistar. Que aí. A gente já vai ter completado a milicione de tempo. Né. Ficar mais tempo. Com a polícia atrás da gente. E a gente completa também. O de ficar pouco tempo. Com a polícia atrás da gente. Já completa. Dois. Numa cascadada só. A famosa rosquinha. Saudade. De deixar a rosquinha aqui. Pra polícia. Galera. Quem lembra. Ah velho. Vai ficar faltando 5 segundos. Isso é peidar velho. Isso é peidar. Ficou faltando 5 segundos. Vai. Então vai mano. Completa isso daí de uma vez. Pode ser. Vou fingir que vou pra cá. Ó. Fingir que vou pra lá. E vou pra cá. Dribli do Ronaldinho. Estão oficialmente de volta. Cara. Vamos lá. Dar uma receita. Né. E já vamos aproveitar. O cooldown. Que está aqui do nosso lado. Já completamos aqui galera. Todas as milições. E todas as corridas. Sony. Vem pra cá meu amigo. Pode vir seu palhaço. Pode vir. Que eu estou preparado. Cadê a mensagenzinha chegando? Tá na mão. Rog. Sony está procurando uma corrida. Ei cara. Aquele trouxa do Sony. Está querendo correr. Ele ainda é novo na lista negra. Essa é a sua chance. Não perca. Então vamos lá. Vamos enfrentar o Sony galera. Ele é o mais novo da lista negra né. Vamos lá. Já está aqui. Desafiar rival. Com o seu Golf GTI. Na minha opinião galera. Vamos ser sinceros. É o Golf GTI. Mais bonito. Que eu já vi na minha vida. Até hoje. Que automóvel. Que é esse. Está lá. Desafiar rival. Vambora. Tá. Opa. Pera aí. Tem que apertar o 2. Tem que apertar o 2. Então aqui são dois circuitos. E depois a gente vai tentar pegar a chave. Desse Golfão. Mano. Bora lá. Você está louco. A tunagem que eles fizeram nesse Golf. Ficou simplesmente perfeita. E eu vou precisar de ajuda de vocês galera. Vocês querem. Eu conseguindo vencer. Ganhar. Não. Ganhar do Golf. Vou ter que ganhar né mano. Mas eu conseguindo pegar o Golf. Naquelas. Nas cartinhas lá. Vocês acham. Eu pego o Golf. Para jogar com ele. Deixo ele guardado na garagem. Comprou outro carro. Tá. Eu vou fazer aí. Mano. Deixe sua opinião nos comentários. Que eu vou estar fazendo. O que for mais pedido. Aí nos comentários. Beleza. Então. Peço a ajuda de vocês. Para a gente estar fazendo da série aqui. O melhor possível. Olha lá. O Golfão já passou. A gente. The Golf is better né. Não tem como galera. The Golf is better. Sempre. Cara. Mas vamos sair engolindo tudo. É o Wando Brian. Ajudando a gente. Mais uma vez. Né. A mão que dá. É a mão que tira. A mão da Wando Brian. Ela atrapalha muito. Só que ajuda. É. Atrapalha muito. E ajuda pouco né. Mas. De vez em quando. Ela inventa aí. De querer ajudar um pouquinho galera. E essa ajuda. Sempre. É muito bem vinda né. Como o Nelson. Essa subidinha aqui morre cara. Os carros de início de jogo. Morre para fazer essa subidinha. Essas curvas mais fechadas aqui ó. Curvas longas fechadas. Tá. Só não vale começar capotando né. Só não vale começar capotando né. Meu amigo. Ó. Como é que sofre velho. Volta para a terceira. Chorando. Hein Wando Brian. Ele está vindo aí. Se quiser atrapalhar de novo tá. Fique à vontade. Principalmente essa terceira marcha velho. Terceira marcha. O carro chora. E a mãe não vê mano. Seria legal também galera. Eu tava. Eu sempre gosto de fazer. Sempre. Quando eu jogava no Playstation 2. Eu gostava de fazer. Jogar com os carros. De todos os chefões tá. Por exemplo. Ganhar o carro do Sony agora. Vai lá. Eu pego ele. Jogo com ele. Aí vai lá. Eu ganho o IS300. Pego ele. Jogo com ele. E assim. Por diante. Até chegar. No Razer. Eu acho bem interessante. Fazer isso também. Só que quem vai decidir isso. São vocês galera. Deixa aí nos comentários. Claro. Eu não vou usar. Cheat de dinheiro galera. Aqui vai ser na raça. Vocês sabem que eu gosto. De jogar na raça. Sempre. Tá. Eu sempre gosto de jogar. Sem auxílio de manha. Sem auxílio de trainer. Sem auxílio de nada. Tá. Então eu não vou pegar. Manha de dinheiro. Pra ficar trocando de carro. O tempo todo não. Aqui vai ser na raça. Então. Vocês tem que me pedir. Alguma coisa. Que é possível. Com o dinheiro. Que a gente ganha no jogo. Tá. Porque vai chegar lunático. Aí vibre. Troca de carro. A cada episódio. Não tem como galera. As peças de performance. Aqui do Need for Speed. Monchon. São caríssimas. Meus amigos. Na verdade. Caro é pouco. Mano. É absurdamente caro. As peças de performance. Ó. Eu tava com a gordurinha. Aqui. Em relação ao Sony. Mas velho. Uma batidinha. Que ele já tá no meu cangote. Velho. Uma batidinha. Ele já tá no meu cangote. Relaxa. Velho. Relaxa. Volta pra terceira marcha. Terceira marcha. Beleza. Beleza. Aqui tá na mão. Reta final. Tá na mão. Primeira corridinha do Sony aqui. Finalizada com sucesso. Essa é a que eu acho mais difícil. A segunda corrida. Eu acho um pouco. Um no poquito mais tranquilo. E tem que fazer uns incrementos. Por exemplo. Esse insufilme vermelho aí. Não sei se eu gostei muito não. Né galera. Não sei se eu fui. Mano. Se fui muito com a cara com ele não. Beleza. Comecei batendo aqui. Aquela. A mão que dá. A mão que tira. Esse corte aí velho. Pode te ajudar demais. Mas pode te atrapalhar demais também. Foi aí o meu caso né. Poderia ter me ajudado muito. Só que no caso aí. Atrapalhou demais. Cortada de giro. Dá licença Sony. Olha a gente engolindo tudo aqui na reta. Que delícia. Você tá louco velho. Cobaltão engolindo o golfe. Quem me já imaginou uma coisa dessa hein. Quem diria hein Cobalt. Quem diria meu amigo. Dá licença. Bando Július. Blocker King. Mano. Mano. Espero que eu não precise ser Blocker King agora Sony. Tá muito cedo pra eu precisar ser Blocker King ainda tá. Relaxa mano. Relaxa. Tá. Minuto e 10. Vamos tentar de novo. Não pera aí. É questão de honra. Aí ó. Show de bola. Mas quando sai também. Vai enfeita aí o corte. Quando não caga na entrada. Caga na saída né. Não errei o início do corte. Errei a saída do corte. Beleza. Bando Brian. Assustou o golfão ali. Que ele até que dá uma freada né. Tá. Tô sentindo o ronco aqui ó. Tô ouvindo o ronco do golfe no meu cangote velho. Dá licença. Dá licença. Vamos embora. 250 metros aqui do Sony velho. Começou a dar guinada e aqui já é nosso. Aqui relaxa velho. Já pode comemorar galera. Já pode comemorar. Vamos lá. Mais uma corridinha finalizada. E passa a chave do golfão pra cá. Vamos ver se a gente vai conseguir na verdade né. Se não conseguir eu vou ter que dar restart galera. Até conseguir mano. Eu vou ter que dar restart até conseguir. Dois marcadores. Não é possível cara. Não é possível velho. Tá. Eu vou... Mano. Seja o que Deus quiser. Boa. Tá na mão velho. Você é louco. Esse carro tem que conseguir galera. É muito bonito velho. É lindo. Tem que ter ele. Então agora nós vamos aqui. É o Tass. Se eu não me engano é o Tass. Tem tanto tempo que eu não jogo a versão normal. É o Tass galera. Vince Killick. Tá. Tá aí. Apresento pra vocês o Tass. Ele usa um Lexus IS300. Ele é o melhor em sprint. E tá aqui. Este é o maluco. Este maluco é o alvo preferido da polícia. É chamado na lista negra de Tass. Ele odeia policiais. E eles o odeiam. Tomem cuidado com este cara. Tá. Ele vaga pelas ruas de Rusewood. Procurando por novatos. Mas ele que não sabe galera. Que de novato eu não tenho nada. Show de bola galera. O Tass tá aí com seu IS300 ROG. Novos carros e peças. Agora que você venceu o Sony. As lojas o ajudarão a equipar seu carro com peças novas. Haverá novos carros pra comprar também. Se tiver interessado. Lembre-se de escolher o carro correto. Para não ter dor de cabeça. Porque não é fácil conseguir dinheiro. Isso é verdade. Por isso que eu tô falando com vocês. Não sejam lunáticos. Tá. Não sejam lunáticos. Planeje muito bem. O que deseja. E as atualizações para o seu carro. Não pense que comprando tudo. Ou dirigindo o carro de ponta. Chegará ao topo facilmente. Então tá aqui. Tá na mão. Vamos chegar lá na nossa garagem. Vamos ver o nosso troféu. Tá. Já estamos com 13 mil. Estamos com 13 mil. É peidar né velho. Então tá aqui galera. Golfão. Já tá na mão. Igual eu falei pra vocês. Deixe nos comentários. Tá. O que que eu vou fazer. Com qual carro jogar. Se vocês querem que eu jogue com todo o carro de chefão que eu ganhar. Se vocês querem que eu compre algum carro. Tá. Deixe nos comentários aí. A forma. A melhor forma. Se você viu algum comentário. Que você gostou também. Além de comentar. Deixa um like no comentário dele. Pra eu ver. Tá. O que que o pessoal tá querendo mais. Beleza galera. E é claro galera. Já vai deixando aí o seu like. Já vai se inscrevendo no canal. Ativando as notificações. O sininho. Pra não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado mesmo por tudo. Aguardo vocês no próximo vídeo. E velho. Vamos junto nessa série. Beleza galera. Fui. Tchau.